Oi gente, alguém tá vendo aí? Alguém tá conseguindo ver? Boa noite, estão me vendo? Estão me ouvindo? Estou com problema de sinal, estou um tempinho Tentando aqui, e aí gostaria de saber se vocês estão conseguindo acessar agora Alô? Eu estou aqui no Pontal da Ilha, em Itamaracá Dei aí um oi, ah entrou gente finalmente, então vamos lá, Pauliana Boa noite, Vanessa, que legal Jéssica Gomes, que bacana gente, que legal Estou um tempão tentando aqui, aqui choveu muito hoje E praticamente a internet ficou muito comprometida Oi Laís, ah que legal, finalmente vamos torcer para que a gente mantenha esse sinal estável Aliás, desde ontem que teve um problema de internet aqui onde eu estou E voltou o sinal, mas estava oscilando muito Que bom que vocês estão conseguindo me ver e me ouvir agora Boa noite Boa noite, vamos lá gente, vamos compartilhar aí com as pessoas Eu pediria também às pessoas que são meus alunos Que eu iria fazer uma aula também agora Às 20 horas, quem puder assistir a esse live Porque eu não consegui abrir o link do webinário até agora também Ricardo, olá Silvia Eu não consegui até agora abrir o link do webinário Então eu recomendo que as pessoas assistam essa live Que eu vou dar o conteúdo aqui Genice, recebeu seu sinal? Não, não, não recebi Genice Mônica Cotrim, boa noite querida Boa noite Ana Paula, Lenita, tudo bem querida? Silvana, Bonifácio Esse tema de hoje é muitíssimo especial E eu estou fazendo esse Estou juntando dois temas Procrastinação E como quebrar o hábito de ser você mesmo Que é uma homenagem aí ao Dr. Joe Dispenza Pessoa que eu admiro muito Que ele tem um livro com esse tema, né? How to... como é que é? Break the Habit to Be Yourself Então é muito legal isso, né? E eu venho trabalhando bastante com essa questão Do olhar, do olhar pra si mesmo, né? De olhar pra você Boa noite, gente Boa noite, que bacana Que bom que o sinal voltou aqui, Silva Amaral Boa noite E outra semana pra você também, querida Jean Rodrigo, Ruiz Capace Muito bom Então vamos começar a nossa conversa de hoje Já que a gente está com essa instabilidade de sinal aqui E ele deu essas boas-vindas pra gente Vamos aproveitar então Então alegria estar aqui com vocês Compartilhando esses conhecimentos, né? Meu trabalho tem sido exatamente compartilhar Conhecimentos que potencializem A gente usar os nossos próprios recursos internos A gente acessar as nossas potencialidades, né? A gente conhecer a si próprio Conhecer a si própria Sabendo, buscando exatamente trabalhar essa questão da auto-investigação Eu venho batendo muito na tecla De que todo o seu ano Deveria ser um cientista de si próprio De si próprio Ou seja, o cientista é aquela pessoa Que um verdadeiro e genuíno cientista É uma pessoa sem preconceitos É uma pessoa que diante de uma nova realidade Ele nem discorda, nem concorda necessariamente Mas ele investiga, tá? Então é isso que eu convido vocês hoje aqui A serem cientistas de si mesmos, tá? De si mesmas Ou seja, vocês não são obrigados a concordar com o que eu vou falar aqui Eu costumo dizer pras pessoas Olha, eu falo da minha experiência Daquilo que eu vivo Então eu não ensino na minha experiência como educador Estive em sala de aula há mais de 20 anos E hoje eu me considero um professor de pessoas livres Por que pessoas livres? Porque vocês não estão sendo obrigados a vir pra cá Participar desse momento Vocês vêm Porque são pessoas livres Que estão em busca de novos conhecimentos E que estão exatamente dispostas a investigar Estão buscando Estão buscando se autoconhecer Estão buscando se autocompreender E estão buscando também Se transformar em pessoas melhores, tá? As pessoas que não estão conseguindo baixar o livro A gente está migrando o site pra um outro servidor Porque foi um volume muito grande de downloads Foram mais de 20 mil downloads Em pouco mais de uma semana Algumas pessoas tiveram dificuldade Eu peço que vocês troquem de servidor também De provedor Porque muita gente conseguiu Mais de 20 mil pessoas Mas algumas pessoas não conseguiram Conteúdo extraordinário Esses e-books que a gente está liberando Mas fiquem tranquilos Que vai Vocês vão em algum momento Vocês vão conseguir baixar Quem está com essa dificuldade ainda, tá? Então, esse trabalho Ele visa exatamente Meu trabalho Ele visa exatamente A questão do que eu chamo Empoderamento pessoal Ou seja Nós precisamos reconhecer o nosso potencial Nós precisamos nos autovalorizar Nós precisamos Se sentir merecedores Merecedores Merecedoras De ter uma vida plena De viver em abundância De ter uma vida próspera De ter uma vida Onde a gente Está disponível Boa noite, Dani, querida Onde a gente está disponível A aprender E se transformar A cada dia Em um ser humano melhor E nessa Nessa perspectiva Tem um dado aí Esse tema de hoje Foi exatamente Vários alunos meus aí A Laís fez uma pesquisa E vários alunos Colocaram esse tema Como tema, digamos assim Primeiro para eles Certamente Vocês que estão Que não são ainda Alunos meus Ou alunas Vocês também Certamente se deparam Com essa situação É muito comum A pessoa Está querendo fazer Alguma coisa Aí ela Faz um monte de plano Fica ali pensando E pensa E pensa E aí quando chega Na hora de começar Ela diz Não, vou deixar isso Para amanhã E aí quando chega O amanhã Ela diz Vou deixar para depois De amanhã E aí quando chega Depois de amanhã Ela diz Vamos deixar para A próxima semana E aí Aparece Aparece algo novo No caminho Aparece uma nova Distração E a pessoa Vai tocando a vida Assim Ela vai arrumando Distrações E o foco Daquilo que ela Realmente quer realizar Ela perde E ela vai Postergando Aquilo ali E ela vai Arrumando desculpas E ela vai Dando justificativas E aí Quando as pessoas Perguntam E aí Já fez aquilo Ela arruma Alguma desculpa Porque aconteceu isso Porque aconteceu aquilo Porque apareceu Uma nova viagem Apareceu Não comecei a ler Um novo livro Comecei a fazer Não sei o que Enfim Então as pessoas Adoram dar desculpas E adoram dar desculpas Para não fazer Aquilo que precisa Ser feito Por outro lado Tem aquelas pessoas Que elas Praticamente Desfazem Aquilo que elas Precisariam fazer Para que as coisas Descem certo Elas fazem Por um lado Uma coisa E fazem Por outro lado E eu estou Aqui na praia E os meus Vizinhos O pessoal Vizinho aqui Me convidou Para almoçar Lá com eles E eu conversando Com as pessoas E ele E ele toma Medicamento E tem azia Todos os dias E toma Omeprazol Que é um veneno E aí estava Outro Ele estava Com outra pessoa Amigo dele Também Toma Omeprazol Todo dia Diz Nossa Mas vocês Estão se envenenando Fazendo isso É importante Vocês olharem Os hábitos De vocês Porque você Vai tomar Lá um medicamento Que gera Uma série De distorções Aí depois Eles me convidaram De novo Eu tomei café Depois Almocei com eles E aí quando Eu chego Na hora do almoço Estava lá Garrafas De Coca-Cola E outros refrigerantes E eu perguntei Mas você toma isso Ele disse É toma Eu adoro Mas como é que você Você toma Omeprazol E depois toma Coca-Cola Entendeu Então assim É aquela coisa Você está se sabotando Você está tomando Medicamento Para absolutamente nada O medicamento Em si já é um agressor E você está ali Tomando Um refrigerante Que é uma das coisas Digamos assim Mais agressivas Para o corpo Que possa existir E que realmente Impede que você Tenha saúde Então Tem esse lado Ou seja As pessoas também Fazem coisas Para se manter Do jeito que estão Elas não só adiam A sua capacidade De ter saúde Mas elas Se viciam Em determinados comportamentos Que impedem Que elas Ou tenham saúde Ou que elas Prosperem Ou que as coisas Na vida dela Não deem certo Por algum motivo E aí Nessas Minhas Andanças Pelo mundo Nessas minhas Interações Com os meus alunos Nas palestras Que eu faço Nas pessoas Que me acompanham Nas redes sociais Na minha lista Prêmio De e-mail A gente tem a oportunidade De interagir Com muitas pessoas Diariamente A gente interage Com muitas pessoas E ouve muitas histórias De superação Muitas histórias De sofrimento Também E aí eu comecei A observar O comportamento Das pessoas A gente vai Adquirindo Uma habilidade De observação Mais refinada De perceber O que as pessoas Estão criando Para se manter Onde estão Então a gente Vai observar Que um percentual Muito alto Das pessoas Elas estão Sendo governadas Pela sua parte Mais negativa Elas estão sendo Governadas Ou pelo medo Ou elas estão Sendo governadas Pela inveja Elas estão sendo Governadas Pela baixa autoestima Elas estão sendo Governadas Pela raiva Pelo ressentimento Eu sei disso Porque eu já fui Assim também Eu já vivi Eu já vivi Esses ambientes Internos De conflitos Onde a minha vida Era viver ali Preocupado Com o que vai acontecer No outro dia E julgando As pessoas Em função Das experiências Negativas Que eu tive No passado Então Como a gente Vive Por isso que eu digo Que se transforma Em um cientista Você vai começar A observar Para você O que você Pensa Por que as coisas Acontecem Na sua vida Como acontecem Você vai começar A perceber Que há uma relação Entre o que está Acontecendo Na sua vida E aquilo que você Concretamente Manifesta Através dos seus Pensamentos Dos seus sentimentos Das suas emoções Das suas atitudes Que vão reverberar Nas suas escolhas Que vão estruturar A sua personalidade E vão fazer Que você crie Uma determinada Realidade Então dentro Dessa lógica O que acontece O nosso cérebro É treinado Exatamente Para estar Nos trazendo Situações negativas Então isso é A primeira coisa Que você tem Que perceber Você não pode Dormir Com a cabeça Cheia de coisas Negativas Ou seja Pensando em problemas Lembrando do passado De coisas negativas Que aconteceu Então isso é Uma grande cilada Que o cérebro Cria E se você Não tiver clareza Sobre isso O que acontece É você Exatamente Você já vai ter Um sono conturbado O seu sono Não é de boa qualidade Porque você está Envenenando Exatamente Você neurologicamente Ali você está Contaminando Se auto Contaminando A partir Exatamente Dessas informações Que você está Trazendo Antes de dormir Então o que acontece É que você está ali Criando Essa 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 realidade Ou seja Você está Criando Essa Fazendo Essa programação Aí para você Só um momento Aqui E Você vai terminar Pela repetição Desses hábitos Você vai terminar Se viciando Você vai se viciar Literalmente Ou seja Os seus pensamentos E seus sentimentos Criam a química No corpo Onde você literalmente Se vicia Em ser Daquele jeito Então você se vicia Em dormir Pensando em coisas Negativas E aí você Quando acorda Também Você já Acorda também Com a memória Da noite anterior Também Mexendo na mesma Ferida E aí você Termina Que aí O seu dia Vai ser Aquele dia Conturbado Onde você Está ali Se nutrindo Dessas 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 Memórias Dessas memórias De negatividade Entende Então Isso vai criando Ali Isso de certa forma Aí o que acontece As pessoas chegam em casa E ligam a televisão Tem pessoas Que ligam a televisão Mesmo que não Estejam assistindo Então Ela chega em casa E deixa A televisão Ligada Porque aquilo Faz parte É um hábito É muito interessante Como você cria O hábito Você cria o hábito Então você repete Você vai repetindo Tem ali o estímulo Para você criar o hábito E o seu cérebro À medida que você Repete muito Aquele hábito Ele se condiciona Ele fica condicionado Aí tem a transição Para o resultado O resultado É exatamente Alguma recompensa Que você tem Em função daquele hábito Então a recompensa Pode ser uma comida Costosa Mas cheia de conservantes Cheia de acedulantes Cheia de açúcar Cheia de porcarias Mas aí você tem Uma compensação Você pode ter sido Educado dessa forma As mães Muitas vezes Logo quando a criança É pequena Elas botam refrigerante Dentro da mamadeira Elas botam água Com açúcar Então você se vicia Você tem ali Uma relação emocional Com coisas doces Porque aquilo ali Você associa Com afeto Entende? Então o seu cérebro Começa a trabalhar De maneira condicionada E tudo que você viveu ali Na fase Entre os Você estava no útero Até os sete anos É muito marcante Tudo isso Praticamente você faz Download desses arquivos E aí você fica Praticamente condicionado ali Então o que acontece? Aí você chega em casa Liga a televisão Começa a ver Notícias ruins E o cérebro O ego A parte Exatamente negativa Do ego Porque na verdade O ego Tudo que a gente faz E condiciona Está ligado ao ego Tem coisas boas Tem coisas negativas A questão é que O nosso eu inferior Que é esse lado Do ego Que está o tempo todo Nos convidando A preocupações A desafios Lembrando das coisas ruins Ele está o tempo todo Insatisfeito com alguma coisa Ele está buscando problemas O ego O nosso eu inferior Ele é especialista em buscar problemas Ele está identificando problemas Ele está buscando alguma coisa Para complicar a nossa vida Para que a nossa vida fique Ou seja Traga algum tipo de preocupação Algum tipo de ansiedade Se não estiver com algum tipo de preocupação De ansiedade Depressão Alguma coisa É como se não estivesse funcionando bem Então praticamente isso leva A que as pessoas Se viciem Em serem como elas são Ou seja De um modo geral Você vai encontrar as pessoas Completamente viciadas Muitas pessoas viciadas Naquele estilo de vida Então ela tem um estilo de vida De se alimentar daquele jeito De se acordar Fazer sempre as mesmas coisas Conversar sobre as mesmas Os mesmos temas Ligar a televisão Nos mesmos canais Você vê o tema das novelas O tema das novelas É totalmente voltado Para a decoração do ego Aí você vai ver a intriga Você vai ver a disputa Você vai ver a inveja Você vai ver a competição Eu já vi pessoas assim Comentando Mas isso é Essas novelas Refletem o que é a vida Então as pessoas Vão se condicionando tanto Que elas trazem Aquela reverberação das novelas E dizem que aquilo é a vida Porque elas passaram a acreditar Naquilo ali Ou seja, elas estão Completamente dominadas Pelo seu eu inferior Ou seja, por esse lado sombrio Do ego Que só vê problemas E aí ela olha para a novela E diz A vida é assim Porque ela vive Também assim Ela vive Ela vive Estimulando Na sua cabeça Os pensamentos A forma Por isso que as novelas Fazem tanto sucesso Porque elas estão Conectando você ao ego E à medida que você Entra naquilo ali Você começa a se ver Naquilo ali E à medida que você Começa a se ver Naquilo ali Você reproduz Na sua vida Também aquilo ali Você começa a olhar Para as pessoas Com desconfiança Você começa a olhar Para as pessoas Dizendo o que é que tem Por trás disso O que é que está querendo Ter aproveito de mim O que é que está E aí você começa Exatamente a criar Esse inferno Esse inferno Interior E você vai se habituando Você vai se habituando E você vai naturalmente Atrair pessoas também Que adoram só conversar Sobre coisas negativas As pessoas estão sempre Falando mal dos políticos As pessoas estão sempre Falando mal dos pais Estão sempre falando mal Dos seus ex-maridos As suas ex-esposas Ou do marido Da esposa Da família Estão sempre arrumando Alguma coisa Para entrar nesse campo De nutrição Dessas negatividades O que acontece É que tanta negatividade Tanta vibração negativa O corpo Vai se rebelar Você está criando Todo pensamento ruim Você está criando Uma química no corpo Você está ativando Redes neurais Você com isso Vai também despertar Uma certa expressão genética Os genes Eles são produtores De proteínas Daqui a pouco Você vai estar Viciado em estar Produzindo proteínas Fracas Proteínas Defeituosas E as proteínas Elas são os tijolos A estrutura Do nosso corpo Dos ossos Da pele Do olho Tudo é feito De proteína E aí o que acontece Você vai começar A fragilizar-se Internamente E o seu corpo Vai adoecer Então vai adoecer E normalmente Quando você adoece Comumente O que a pessoa faz Como o nosso amigo Aqui Vai tomar Um eprazol Vai tomar Algum corticoide Vai tomar Um antibiótico Vai tomar Algum agressor Do corpo Porque os medicamentos São agressores Do corpo Eles por legislação Não pode ser algo Da natureza Você não pode Patentear o óleo De alho Você não pode Patentear o açaí Você só pode Patentear Produtos sintéticos Então o que as pessoas fazem Elas vão Buscar um profissional De saúde Que normalmente Entende pouco de saúde Entende muito de doença De medicamento E de cirurgia Mas sabe muito pouco De saúde Então você vai entrar Num beco sem saída Que é exatamente Você vai Tratar a sua dor Você vai tratar O seu sofrimento Você vai tratar A sua falta de esperança Você vai tratar A sua Dificuldade De conviver Com você mesmo A sua incapacidade De estar sozinho Com você Com seus próprios pensamentos Em harmonia com você E você vai Temperar um pouco mais Esse sofrimento Botando Alguma coisa Que agride O seu corpo Que são os medicamentos Químicos E aí você volta Para casa Como profissional Ele não está Normalmente A maioria dos profissionais Formado na academia Ainda Nesse modelo É ainda superado Eles tendem A lhe passar Um medicamento E você não muda nada Você vai para casa Volta com o mesmo estilo De vida que tinha Você volta Se alimentando Do mesmo jeito Você volta Com os mesmos pensamentos Você volta Com os mesmos Traumas Maus resolvidos Você volta Exatamente Com os seus medos A flor da pele Então você volta Com toda a conjuntura Que ele fez adoecer Só que você volta Agora Um pouco pior Porque você vai agora Tomar Ou um antidepressivo Ou um ansiolítico Ou você vai tomar Algum problema Ou para pressão Ou um problema Digestivo Um omeprazol Você vai tomar Alguma coisa E vai voltar Vai ficar lá Tomando sua coca-cola E vai tomar Um omeprazol No outro dia E aí você vai entrar Nesse ciclo Do adoecimento Sem fim E do sofrimento Que se perpetua Daí Daí a importância De quando nós Entramos nesse campo De sermos um cientista Um cientista De nós mesmos Uma cientista De nós mesmos Nós vamos Perceber Que nós estamos Viciados Em ter uma identidade Doentia Em ter uma forma De viver Que faz a gente Ser uma pessoa Doente Infeliz É uma vida Sem sentido Uma vida Ou seja Onde a gente Vai ficar Esperando as coisas Acabarem E a gente Cada vez pior E você vai encontrar Ciclos de pessoas Para conversar sobre isso Sobre o seu sofrimento Sobre a sua dor Sobre a sua reclamação E aí você vai Chegar em casa Assiste aquela novela E aí assiste Assiste o repórter Também falando Dos problemas Aí você entra Nesse jogo Entendeu E você Vai entrar No pior Dos vícios Que é se viciar Em ter uma identidade Doentia Exatamente Infelizmente É o que acontece Hoje Com um percentual Muito grande De pessoas Daí A gente ter 80% das pessoas Morrendo com doenças crônicas Porque elas têm Hábitos crônicos Elas são viciadas Em ser uma personalidade Que faz elas adoecerem Então esse trabalho Quando a gente fala Procrastinar É exatamente Você está adiando E quando é que você vai mudar? Eu vou mudar amanhã Eu vou mudar mais Aí você não consegue Porque você está viciado Você está viciado Isso requer que você mude A estrutura Ou seja Você começa a dar Novos comandos Para o cérebro E aí vem Aí vem exatamente O ponto Aí vem o ponto Nevrálgico Da situação Como é que você vai dar Novos comandos Para o cérebro Se você está no estado Digamos assim De autocontaminação Ou seja Os comandos que você dá São os mesmos comandos Que faz você adoecer E aí é onde mora O segredo Não é possível A gente mudar O hábito De ser quem nós somos Se a gente está na mesma Frequência Do problema Que nós aprendemos A criar Ou seja O nosso cérebro No estado de vigília No estado de carência No estado de medo No estado de preocupação No estado de ansiedade O que ele faz Do ponto de vista quântico O observador Ele manifesta a realidade Tudo na verdade Do ponto de vista quântico Existe como ondas De possibilidades E a nossa observação É que colapsa Esse estado Ou seja Congela Esse estado Transforma Essa onda De possibilidade Ou seja O que está no campo Das potencialidades Infinitas Nós manifestamos No mundo E toda vez Que você está No campo Da preocupação No campo Da ansiedade No campo Do controle Do que vai acontecer Você está congelando Essa realidade Você está Fazendo com que O estado anterior Se eternize E aí por isso Que as pessoas Ficam tão viciadas Em ser quem elas são E não conseguem sair Dessa verdadeira Dessa verdadeira Prisão E aí você me pergunta Bom, mas como é Que eu posso sair Desse estado Então você só consegue Sair desse estado Se você mudar A frequência Das suas ondas cerebrais Ou seja No estado de vigília Não é possível Você sair É exatamente Como funciona A lei da atração As pessoas dizem Não, mas eu Eu penso positivo É só pensar positivo Não, não é só pensar positivo Você tem que se transformar Naquilo que você está pensando E aí você diz Bom, mas aí Se eu pensar E sentir Isso resolve Eu digo Ainda não Você tem que se sentir Mas você não precisa Você não pode ficar ali Ansioso Ansiosa Esperando que aquela coisa Aconteça a qualquer momento É aquela história Que eu digo Você não pode plantar uma semente E ficar ali cavocando Será que brotou a semente? Será que Não, você A construção da realidade Ela é um processo Onde você requer o desapego E aí você precisa Ter essa autoconfiança Aí você diz Bom, mas eu não estou acostumado A fazer isso Como é que eu vou fazer isso? Você só vai conseguir fazer isso Se você mudar A frequência Habitual Dos seus pensamentos Não é possível Você fazer isso Você Deixar Quebrar o hábito De ser Quem você é Hoje Que está fazendo você Adoecer Está fazendo você Ser uma pessoa infeliz Está fazendo você Ser uma pessoa Que repete Da volta em círculo Como aqueles rames Que fica na rodinha Gira Gira Mas eu corro tanto Eu faço tanto Eu trabalho tanto Eu faço Mas não sai do canto As coisas se repetem Porque você está repetindo A mesma programação Você está criando A mesma química do corpo Você está emitindo O mesmo padrão De onda eletromagnética E você vai manifestar A mesma realidade Então O segredo O segredo Está em você Você precisa ter um tempo Onde você Se recolha Você precisa ter um tempo Onde você Comece a mudar Essa frequência Das suas ondas cerebrais Para que você possa Se transformar Em outra pessoa Você precisa Você precisa criar Um novo eu Ou seja O novo eu Os neurocientistas Chamam o novo estado De ser Ou seja A forma predominante Como você está pensando E você sente As coisas Aliada Ao apego Que você tem a elas É que está fazendo Com que você congele A sua realidade Então você pensa De um jeito Sempre daquele jeito E aí fica preocupado Se vai acontecer ou não Porque aí começa a lembrar Ah, mas no passado Aconteceu isso Aí não deu certo Já falaram isso para mim Essa coisa não aconteceu Muito assim Aí você começa a trazer O seu passado Para o seu presente E quando você traz O seu passado Para o seu presente Você está Na verdade Eternizando O seu passado Na sua vida E por isso que as pessoas Estão nessa Nessa malha fina Da insatisfação Da reclamação Da queixa Ou seja As pessoas estão Viciadas no eu Que só traz para ela Problemas Viciadas em olhar Para problemas Viciadas em olhar Para limitações Viciadas a olhar Para o medo Viciadas para Para olhar Para o que não faz Com que a pessoa Cresça Não faz o que a pessoa Evolua Então todo o trabalho Que a gente faz No salto quântico No meu curso É exatamente Trazer ferramentas Para as pessoas Se instrumentalizarem E começarem A se empoderar Dizer Peraí Opa não Isso aqui Isso aqui Isso aqui Foi eu que criei No passado Mas eu agora Estou agora Noutra perspectiva Mas essa mudança Gente Essa transformação Mais profunda Ela precisa Que você Tenha um momento Da interiorização Você precisa Você precisa Lidar melhor Com a pessoa Mais importante Desse mundo Que é você mesmo Que é você mesmo Você precisa Ter paz De espírito Para lidar Com você Você precisa Gostar De estar com você Aquela coisa Que você senta Lá sozinho É a cartólia Que fala sobre isso Você fica lá sozinho E aí A pessoa pergunta Você está preocupado Com alguma coisa Não, não estou preocupado Com nada Estou aqui Comigo mesmo Estou comigo mesmo Estou muito bem Aqui Comigo mesmo Estou em boa Estou muito bem Acompanhada Aqui comigo mesmo Comigo mesmo Entendeu Então a primeira coisa É a gente Usufruir De estar Bem com a gente Porque Como é que você Vai querer Estar bem com os outros Se você não consegue Ficar bem com você Então por isso Você tem que se amar Você tem que se curtir Você tem que se gostar Você tem que se auto-descobrir Você tem que se encantar Pela vida Tem que gostar de você Isso não significa dizer Que sua vida Não vai ter dificuldades Não vai ter problemas Não vai ter desafios Entendeu gente Os desafios existem A diferença É como você lida com eles Ou você se transforma Numa vítima Ou você se transforma Numa pessoa criativa Que evolui com os desafios Essa é a grande diferença Então quebrar o hábito De ser quem a gente é É estar olhando Exatamente Para essa matriz Essa matriz Que gera É o descontentamento Essa matriz Que gera o sofrimento Essa matriz Que gera a doença Essa matriz Que gera O desempoderamento O medo Ou seja A pessoa A dependência Dos outros E você vai passar A contar com você Ou seja É um investimento Onde eu digo Não Agora eu vou De uma vez por todas Eu vou contar Comigo mesmo Ou seja Eu vou criar as condições As melhores condições Para mim mesmo E isso é um processo Gente Isso é um processo Mas você tem que dar O primeiro passo O salto quântico Ele vai acontecendo Porque você pode dar Vários pequenos saltos Todos os dias Eu tenho alunos meus Que falam Eu dou pequenos saltos Cada dia Eu estou dando Um pequeno salto Que é exatamente Essa capacidade De olhar e dizer Não, mas isso Isso foi o passado Eu não sou mais isso aqui Eu não preciso Estar repetindo Esse padrão Eu não preciso Estar me comportando Assim Isso não fez bem Para mim Por que eu estou Repetindo isso aqui Mas você precisa Se convencer Então quebrar o hábito De ser O que a gente é É que é É que é coragem E a procrastinação É exatamente O que é a procrastinação? É o velho eu sabotando Aí você diz Mas quem é o velho eu? O velho eu é você O que você criou no passado Não é uma entidade Que veio de outro planeta É tudo que você acreditou No passado Se transformou Na sua identidade Na sua personalidade Então se você quer mudar Essa personalidade Você tem que começar A dizer com clareza O que é que você quer E você precisa parar De dizer o que você não quer Porque dizer o que não quer Reclamar Se queixar Se vitimizar Do ponto de vista Quanto Significa congelar a realidade Você não vai sair do lugar Enquanto você For uma pessoa Que só faz reclamar da vida Que só faz se queixar da vida Que só faz se vitimizar Não tem como sair Se vive preocupado Com o que vai acontecer amanhã Não esqueça Viva agora O amanhã é o amanhã O amanhã você está criando agora Então o amanhã Que você está criando agora Se você está preocupado Preocupada Está aí Dando uma de coitado De vítima Entendeu? Significa que o seu amanhã Você vai ser realmente Um coitado Uma coitada E uma vítima Das circunstâncias Você não vai sair Desse circuito Se você não tomar A decisão De se auto-observar De vigiar Os seus pensamentos E dar comandos conscientes Agora a grande questão é Qual é o nível Da frequência Do seu cérebro Quando você está fazendo isso Você não pode fazer isso Num nível de estresse Você não pode Você não vai conseguir Mudar seu cérebro Num nível de preocupação Num nível de carência Não vai Não é possível Porque esses níveis Eles já são Já são exatamente A matriz do ego inferior Do seu eu inferior Ele vai criar mais dor Ele vai criar mais sofrimento Então você tem que optar E dizer Peraí Eu tenho que agora Eu tenho que agora Mudar a comunicação O que os cientistas Estão mostrando A gente precisa criar Uma coerência Porque na verdade A grande inteligência Do nosso corpo Chama-se coração Nós precisamos Acessar A gente precisa acessar A inteligência Infinita do nosso coração E aí quando você acessa Quando é que você acessa? Você conectando-se A bons sentimentos A boas vibrações Desenvolvendo Desenvolvendo autoconfiança Desenvolvendo O amor Ou seja O amor por você mesmo Por você mesmo Então a gente precisa Gostar da gente A gente precisa dizer Olha Sou eu e eu aqui Eu preciso gostar de mim Não tem como Você ir para o mundo Se você fica Se auto maltratando Se você fica Se colocando para baixo Se você fica Se desmerecendo Não mereço isso Não mereço aquilo Então isso é coisa do ego Entendeu? Então você precisa Se conectar Ao seu eu superior Nesse eu superior A gente vai entender Que existe aqui O campo de potencialidades Ou seja O campo que tem Os potenciais Infinitos De você se conectar a ele E esse campo Esse campo de potencialidade Ele vai Ele funciona como um espelho De quem você é Aquilo que você é Ele manifesta Ele manifesta Para você ir se aprimorando Então você precisa Mudar o hábito De ser quem é Para que você manifeste Uma nova persona Uma nova personalidade Isso só é possível Se você tiver Uma nova comunicação Interior Não é possível Fazer a mudança Da persona No nível do ego Não é possível Não é Essa é a grande Essa é a grande questão Que as pessoas acham Que é só pensar positivo E acabou Se não é Não é só pensar positivo E sentir E acabou Se também não é Você além de tudo Tem que desapegar Do seu sentimento No entanto O seu sentimento O seu sentimento Que as pesquisas científicas mostram É ele que vai impregnar O seu subconsciente É o seu subconsciente Que vai coordenar As suas ações À medida que você repete Repete Quando você entra no carro Você Se você dirige No começo é complicado Bota o pé no freio Tira o pé do freio Bota o pé na embreagem Passa a marcha Não sei o que Liga o sinal É um monte de coisa Para você fazer ao mesmo tempo Mas daqui a pouco O seu cérebro Condicionou Você ficou no piloto automático Então Nisso o cérebro gasta Bem menos energia A questão é Você pode estar No piloto automático Fazendo um monte De baboseira Coisas que não são boas Para você Desde maus hábitos alimentares Desde um estilo de vida Desde uma forma de pensar De crenças Que limitam Que impede Que você evolua E o que você acredita É o que vai se manifestar Então Só que para você Quebrar esse hábito Para você não procrastinar Por que você procrastina Por que você adia Porque você está viciado Em ser quem você é Viciou Está no piloto automático Então Dá o comando aqui Quando dá o comando aqui O cérebro Condicionado Ele já está esperando A recompensa Ele corta o caminho Aqui Ele gasta pouca energia E já está esperando A recompensa Então você fica Viciado Querendo E aí quando você Traz uma nova possibilidade Um novo conhecimento Uma nova percepção Esse velho eu Ele vai Ficar ali Plantado E dizendo Mas que negócio é esse Que história é essa Que você está trazendo aí Imagina que você passou 20, 30, 40 anos Pensando do mesmo jeito Se comportando do mesmo jeito Você se viciou Você se viciou Você virou Uma antena eletromagnética De manifestar a mesma realidade Então você acreditou Naquelas coisas Só que essas coisas Que você acreditou Está fazendo você Uma pessoa infeliz Uma pessoa doente Uma pessoa incapaz Uma pessoa Digamos assim Que não acessa As suas potencialidades Que vive em estado Permanente de sofrimento E aí você vai entender Exatamente O que as tradições espirituais Falam exatamente isso Trazendo essa questão Do apego O apego Como a base do sofrimento E a ignorância A ignorância É você ignorar Essa realidade Você ignora a realidade Que você está criando Então se você ignora A realidade Que você está criando Você cria essa realidade Reforça a realidade Todos os dias Tá bom? Então eu vou Finalizar Essa nossa primeira etapa Porque eu não consegui Aqui os nossos alunos Que estão assistindo aí Muitas pessoas Que tem histórias Lindas de transformação A gente vai estar Mandando um e-mail Amanhã Para os nossos alunos É onde a gente Vai estar exatamente Interagindo Para que eles possam Serem multiplicadores Da transformação dele Então uma das coisas Mais lindas Gente É você Quando se transforma Você compartilhar Aquilo que você viveu É você compartilhar A sua história Porque aí no momento Que você compartilhou A sua história Você está dando O outro A possibilidade De se comportar Da forma como você Se comportou Ou até mesmo melhor Aí você vai ativar No outro Chamados neurônios Espelhos Porque a pessoa Vai Quanticamente Você A pessoa que está Se transformando Ela está vibrando Numa determinada frequência Que a pessoa Que ela está Que está ouvindo A história dela Vai O cérebro dela Vai fazer uma associação Através de ressonância E ele vai entrar Naquela vibração também Então o cérebro O cérebro De uma pessoa Que está ouvindo A história De uma pessoa Que se transformou Ele vai dizer Olha Isso existe Esse caminho É possível Isso é possível Também Então por isso Que eu recomendo muito Ler biografias De pessoas Que se transformaram Pessoas que se superaram Vejam filmes Para de ver Essas novelas Esses jornais Essas coisas aí Que estão trazendo Só instrumentalizando A negatividade Do seu ego E começa a ver Histórias De pessoas Que se superaram Que se transformaram Pessoas que se curaram Porque quando você Fizer isso Você vai agora Estar dizendo Para o seu cérebro Olha Essa realidade Existe Essa realidade Existem pessoas Que se transformam Existem pessoas Que se curam Do câncer Existem pessoas Que se curam Do diabetes Existem pessoas Que se curam De qualquer coisa Existem pessoas Que nasceram Em situações Muito Digamos assim Muito pouco Favoráveis E elas conseguiram Mudar a vida Delas Elas saíram Da pobreza Elas saíram Da miséria Mas não é só A miséria E pobreza material Elas saíram Da miséria espiritual Elas saíram Da miséria mental Elas saíram Da miséria Emocional Elas deixaram De ser mendigos Espirituais Deixaram de ser Mendigos Emocionais Elas agora São senhores De si mesmos Senhores De si mesmos Então quando a gente Quando a gente Ouve histórias Quando a gente Lê livros De pessoas Que se transformaram Quando a gente Investe em conhecimentos Que de fato Nos transformam Nos empoderam O nosso cérebro Fica saltitando Como uma criança Que vai num parque De diversão Fica louco Assim dizendo Nossa Tem alguma coisa nova Que pode chegar Entendeu Então quando você Começa a se encantar E investir Em conhecimentos Que de fato Levam você Para um novo Um novo patamar Então isso Você vai começar A ver os milagres Acontecendo Porque os milagres Como Jesus dizia Ele fazia milagres E dizia Olha o que eu fiz Você também pode fazer Até mais do que você Do que eu A questão é que a gente Criou uma cultura De culto A gente passou a cultuar Jesus Passou a cultuar E esqueceu de fazer O que ele fazia Dizia que era Para a gente fazer Eu até escrevi Uma reflexão hoje Para ser publicada Exatamente Você imagina Se o Benjamin Franklin Foi quem descobriu A eletricidade Imagina se O mundo hoje Estivesse Cultuando Benjamin Franklin Então Vamos fazer uma igreja O Benjamin Franklin Descobriu a eletricidade Então todo lugar Tem gente falando Sobre Benjamin Franklin Mas você não usa Você não usa Os recursos Que ele ensinou O que é que aconteceria A gente estaria Com o mundo escuro A gente não teria Hoje Não estaria Podendo fazer Esse webinário Para vocês Essa live Aqui com vocês Porque a gente esqueceu A gente foi cultuar A pessoa E esqueceu De pôr em prática O que ela dizia Então o que aconteceu Com os grandes mestres Foi exatamente isso As pessoas foram cultuar Os grandes mestres E esqueceram De fazer o que eles disseram Para fazer De pôr em prática De se empoderar De se encantar Pela vida De fazer milagre De se transformar Então é exatamente O salto quântico É exatamente Nós possibilitamos Um conhecimento Que você vai Para um próximo nível E vai sair Dessa condição De mendigo De mendigo espiritual De pedinte De uma pessoa Que se auto desvaloriza Que se auto martiriza Que atira no próprio pé Entendeu Você fica ali Condenando a sua própria vida A ser muito menos Do que pode ser Ou seja Não acessar Esse campo De potencialidades Então é exatamente Isso que a gente busca fazer Nessa orientação Vocês podem As pessoas que estiverem Interessadas Em fevereiro A gente vai estar Abrindo uma nova turma Em cima tem o site Quem tiver interesse Em saber mais Entra lá No nosso site O portal Saúdequanto.com.br Você pode entrar Na lista de espera E a partir do dia 7 A gente vai ter Uma série de vídeos Onde eu vou estar Exatamente dando aulas Para trazer esse conhecimento Para o seu dia a dia Para que você possa perceber Como você pode Quebrar esse hábito De ser quem você é hoje Se você não está satisfeito Com quem você é hoje Se seus resultados Não são bons Se você está Com problema de saúde Se você não prospera Se as coisas Se seus relacionamentos Não funcionam Enfim Você está insatisfeito Insatisfeita com sua vida Então você significa Que você não está bem Você tem que Você tem que mudar O hábito de ser Quem você é E isso requer coragem Requer uma decisão E requer sobretudo Mudar a frequência cerebral Então o que eu vou Fazer mais uma vez Aqui com vocês Eu tenho feito nas lives É um exercício muito simples Que eu venho praticando Eu pratico meditação Há mais de 16 anos E venho exatamente Ensinando as pessoas Esse é o recurso É o recurso Que vai criar as condições Para você dar o salto Você só vai dar Um novo comando Para o seu cérebro Ele só vai aceitar Se você estiver Em uma outra frequência Na frequência do ego Você não tem como Dar comandos Porque você vai dar comandos Baseado nas crenças Que limitaram você Até hoje Você tem que mudar A frequência Você tem que acessar Uma nova frequência Porque senão Você vai entrar Num modo contínuo Você vai falar Mas não vai ser ouvido Quer dizer Você vai falar A mesma coisa Que você sempre falou Você tem que dizer Uma coisa nova Para você mesmo Para que você possa Mudar o hábito De ser quem você é E para os nossos alunos E alunas Que estão aqui Amanhã a gente vai Estar mandando Um e-mail Exatamente onde a gente Vai estar Exatamente Pedindo para que vocês Compartilhem A experiência De transformação Que vocês tiveram Para que vocês Sejam também Pontos de luz Vocês sejam Pessoas que estão Irradiando A experiência De vocês Para que outras pessoas Possam O cérebro das outras pessoas Dizer Mas o que é isso? O que está acontecendo? Isso é possível realmente? Então sim É possível É possível você se transformar É possível você se curar É possível você se transformar Em uma pessoa melhor É possível qualquer coisa Só tem um pré-requisito Você precisa acreditar Que isso é possível E você precisa fazer A sua parte Então uma das partes Do que você vai Precisa fazer Eu vou ensinar rapidamente Aqui para você Treinar a mudança Da sua frequência cerebral Então vamos lá Então você senta aí Quando você está Em uma posição Bem confortável Se você quiser Pode fechar os olhos Para tirar Estímulos visuais Certo? E inicialmente A primeira coisa Para a gente Entrar Numa nova frequência É Inspirar E expirar De uma forma Muito diferente Do que você faz No dia a dia Então você vai agora Inspirar Lenta E profundamente Pelo baixo ventre Bota a mão aqui Na barriga E sente sua barriga Crescer E diminuir Então você vai Inspirar Segura um pouquinho E solta Então repete Essa inspiração E essa respiração Lenta e profundamente E à medida que vai Fazendo isso Vai percebendo Como é que está O seu estado Interior Então vamos lá Inspira E expira Inspira E expira E agora você vai Colocar as mãos No coração E você vai Fazer essa Respiração Como se estivesse Fazendo Através Do coração Imagina Coloca A tua intenção Que você está Respirando Através do coração Com isso Você vai levar Você vai estar Induzindo O seu coração A entrar nesse estado Então vamos lá Inspirando E expirando Lentamente Através do coração Através do coração Então manter Então manter a sua Respiração Agora você vai se conectar Com uma imagem Muito poderosa Muito poderosa Lembre de alguma situação Que você viveu Na infância Quando criança Quando adolescente Quando adulto Uma situação Só de se lembrar E vem aquela Aquele sorriso Nos lados Em relação Em relação Com seus animais Estimação Qualquer coisa Ou imagine Qualquer coisa Então traga Essa imagem Agora Nesse momento E aí Mantenha Essa respiração Solta Segura um pouquinho Com a imagem Na cabeça Inspirando 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 E mantendo Essa imagem Poderosa Que lhe traz Força Lhe traz Poder Com a mão Imaginando Respirando Através Do coração Traz Essa imagem Deixa bem Viva Inspira E expira Lenta E profundamente E agora Você vai Acompanhar As palavras Que eu estou Que eu vou dizer Aqui Procure se conectar A essas palavras Que elas vão Reverberar Trazendo O estado De coerência Cardíaca O estado De relaxamento Que você já Deve estar sentindo Mas vamos Ampliar Ainda mais Então Mantenha Sua respiração Lenta Tranquilo Bondade Escuta Escuta Profunda Isso é pra você Ouvir a si mesmo A si mesmo Ouça Nesse momento O que seu eu superior Tenha a lhe dizer E genuína E genuína conexão Procure se conectar A esse campo De potencialidades Se conectar A sua verdade Interior A que de fato Você quer O que é que você Quer Pra você O que é que você Quer realizar Procure se conectar As suas As suas necessidades Não aos desejos Do ego Porque você pode Estar pedindo Coisas que são Reforço Das disputas Do ego Então O que é que você Precisa Pra ser uma pessoa Melhor Então se conecta A essa realidade Bondade Escuta Profunda E genuína Conexão Bondade Escuta Profunda E genuína Conexão Bondade Escuta Profunda E genuína Conexão Bondade Escuta Profunda Genuína Conexão E mantém A respiração Através do coração A imagem De poder Na cabeça Inspirando Lenta E profundamente Bem diferente Do ritmo Que você Costuma Respirar No dia a dia Bondade Escuta Profunda Genuína Conexão Procure Escutar Os sinais Do seu coração A sua inteligência Aquilo que você Precisa De fato Aquilo que você Quer realizar Na sua vida Se conecta Com o coração Bondoso Com a intenção De praticar Sempre o bem Primeiro pra você Quando cuidamos Bem da gente Isso reverbera Por toda a humanidade Bondade Bondade Escuta Profunda E genuína Conexão Bondade Escuta Profunda E genuína Conexão Aos pouquinhos Você pode Abrir Os olhos Pode Despreguiçar Pode relaxar Um pouco Como é que você Está se sentindo Isso é um exemplo Bem simples Em pouco tempo Você pode repetir Isso Quantas vezes Você quiser Mas eu peço Que você procure Fazer Essa mudança De padrão Antes de dormir E ao acordar Isso vai trazer Um novo significado Para a sua vida Então nesse estado É nesse estado Que a gente consegue Se comunicar Com o nosso Sistema imunológico Nós podemos Nos comunicar Com as nossas células Nós criamos Um estado De coerência Do coração Da comandos Mais de 1300 Reações químicas No interior Das células Ele comanda E aí É nesse estado É nesse estado Que você Pode quebrar O hábito De ser Quem você é Não dá Para quebrar O hábito De ser Quem você é Na confusão Do dia a dia Na confusão Do ego Não é possível A tontura Você está mudando A sua respiração Você está mudando A quantidade De oxigenação Então pode acontecer Então procura Manter a respiração Lenta e tranquila Você está trazendo Uma nova informação Para o seu corpo Só você mudou A sua respiração Você está trazendo A quantidade de oxigênio Para o seu corpo Diferente Que você Não está acostumado Você está começando A mudar o padrão Então daí O que vai acontecer O seu velho eu Tende a resistir A qualquer coisa Então a gente tem Que ter muita determinação Tem que ter muita Autoconfiança Porque esses padrões O que a gente Eu ensinei rapidamente Para vocês aqui É um padrão Muito poderoso A gente cria Um estado De coerência cardíaca E aí sim A gente pode Criar uma nova Comunicação A gente pode Aí sim Você pode Pode superar Essa questão Da procrastinação Porque você dizer Não A hora Eu vou começar Não a hora É agora Começa agora É já A transformação A gente não pode Deixar para amanhã É agora Você tem que começar agora Nesse momento Já começou O seu salto O seu salto Começou agora Não aí amanhã Vou fazer Não Comece já Entendeu? Então você vai começar A perceber A necessidade De você Do auto investimento Ou seja E aí nesse estado Você vai perceber O quanto é O quanto é Gostoso Estar com a gente Mesmo Quando a gente Se curte Quando a gente Se gosta E quando a gente Tem a capacidade De não ser Um refém Dos nossos próprios Pensamentos Das nossas dores Do passado E a gente pode Construir Novas possibilidades Acessando esse campo Onde as potencialidades Infinitas Estão ali Só esperando Que a gente Dê um novo comando Gente Foi um imenso prazer Estar aqui Com vocês É O pessoal Infelizmente Os nossos alunos Que eu estou vendo aqui É a Joyce Tem várias pessoas Aqui que eu já Identifiquei Que estão A Joyce Oliveira A Laís Enfim A Daniele Então as pessoas Que são Nossos alunos Que eu ia Fazer exatamente Um webinário Infelizmente Com esse problema Da internet Não foi possível Terminou dando Pra fazer a live Mas até agora O sinal Não abriu O link Do webinário Teve esse problema Na internet Que eu estou aqui Na praia No litoral norte De Pernambuco Então eu peço Que vocês vejam Atentamente O e-mail Que a gente está Enviando Para que vocês Possam compartilhar As experiências De vocês De transformação E vocês vão ver Que tem um convite Vocês poderão Participar conosco Aqui Do simpósio Internacional De saúde quântica Que vai acontecer 20 e 21 de outubro 22 de outubro Aqui em Pernambuco Um grande evento Um evento Maravilhoso A Mônica Com 30 Também A Daniela Então vocês Acompanham Abram amanhã Esse e-mail E aí a gente Vai conversando De qualquer forma Na terça-feira Eu vou estar Junto com a Jeane A gente vai estar Fazendo uma outra aula Com os nossos alunos A gente vai trabalhar A questão das crenças Ou seja Essa matriz Que está por trás Da manifestação Para que a gente Possa Exatamente Estruturar Novas crenças E que a gente Possa estruturar Novas crenças Onde a gente Vai quebrando O hábito De ser Quem a gente Gostaria Ou seja Quebrando o hábito Daquelas coisas Que a gente Não quer mais repetir Aquelas coisas Que não nos fazem Bem e mais E que a gente Já se cansou E que a gente Quer ir para um Próximo nível Tá bom Gente Espero que vocês Tenham gostado Espero que tenha Contribuído Que essa meditação Possa ter contribuído Para vocês Esses conhecimentos De alguma forma Posso ter despertado Posso ter acionado Os neurônios Espelho Para que vocês Possam iniciar Um belíssimo Lindo caminho De transformação Que todos vocês Merecem Serem felizes Todos nós Merecemos serem felizes Nós estamos aqui Para isso Não implica Que felicidade É você viver Só Todo dia Você está ali Rindo Feliz Não Felicidade É a gente Saber lidar Com os desafios Tendo atitudes Proativas Tendo atitudes Criativas E vendo Os desafios Sempre a oportunidade De a gente Evoluir E da gente Se transformar Em pessoas Cada vez melhores Uma linda noite Para vocês De domingo Um beijo na alma No coração Que vocês Possam ter Usufruído Desses conhecimentos E põe em prática Que isso Certamente vai fazer Diferença na vida De vocês Tá bom Tchau Tchau Até a próxima A gente vai Se falando Assim que tiver Novidades Tchau 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 Tchau